Eu sou o Veredeiro, do Distrito de São Joaquim, Município de Januário, Norte de Minas Gerais. A gente percebeu essa música, que é o nosso hino tradicional, Veredeiro, pedir de perdão pela nossa mãe terra. Nós, de povos e comandados tradicionais, quando vai na igreja ou em qualquer outro evento, a gente pediu de perdão pela nossa mãe terra, nem só por nós, pelos nossos erros, mas sim pelos erros do lado fundiário, das próprias empresas e entre outros. É esse do segundo dia do Colóquio Internacional Povos e Comunidades Tradicionais, aqui na Unimontes, em Montes Claros, Minas Gerais, Veredeiro, Tocando a música, Mística Inicial. Mãe terra tem de piedade de nós, Mãe terra tem de piedade de nós, Pelo mal que eu lhe causei, As nascentes que sou porque é piedade, Mãe terra tem de piedade, Mãe terra tem de piedade de nós, Mãe terra tem de piedade de nós, Pelo amor que não tem de piedade de nós, Mãe terra tem de piedade de nós, Mãe terra tem de piedade de nós, Pelo amor que não tem deias, Queimada que lhe causei piedade, Pelo amor que não tem de piedade, Mãe terra tem de piedade de nós, Mãe terra tem de piedade de nós, Salve o povo veredeiro, Salve todos os povos e comunidades Tradicionais do Brasil e do mundo, Salve a importância do cerrado como floresta E da visibilidade das savanas no cenário internacional, O que fará a mediação o professor Alex Chaclant, Da Universidade de Sussis, da Inglaterra, Para participar desse espaço, A Maria de Lourdes Souza Nascimento, Que é coordenadora geral da Rede do Cerrado, E para participar desse espaço, O Dinamanto Chá, Que é da articulação dos povos e organizações indígenas, Do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Queremos chamar o nosso artista da manhã, Representante das comunidades veredeiras, Do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Vice-presidente da ACV, Associação das Comunidades Veredeiras, E também a antena da articulação Rosalino, O Jaime Veredeiro. Muita alegria para compor esse espaço, A Marta Januário de Pucco, Que é ativista social de Cabo Delgado, E coordenadora da Rede Moçambicana, De Defensores de Direitos Humanos. Também, outra mulher de luta, A Jana Fremming, Que é mestre em gestão de recursos naturais, Pelo Universidade Humboldt de Berlim, E é coordenadora temática de cadeias de suprimento, Livros de Desmatamento, Que está também aqui conosco. Enorme alegria estar aqui, Nesse maravilhoso colóquio, Já é o terceiro colóquio que eu participo, E, bom, Eu sou lá da Inglaterra, Mas trabalho com as comunidades tradicionais, Aqui no Brasil há muitos anos, Comecei com o movimento seringueiro lá no Acre, Daqui no 90, Aí eu fui descobrir essa região, A sua força, a sua beleza, A seu povo, Só no ano de 2016, Quando eu vim aqui fazer o trabalho com meus colegas, CAA, Com o Carlinho da Irã, Com o Sessentaí, A equipe do CAA, Onde Montes, A RECS, E conhecer alguns territórios, E desde então, Tenho ficado com muita vontade, De aprofundar o meu entendimento, Minha compreensão, Das lutas, Dos desafios, E da força, E do seu potencial, Não só para essa região, Mas para o mundo. Então, Nesse momento tão crítico, Em que o Brasil se prepara, Para receber a COP30, Mas que o discurso do mundo inteiro, Está voltado para as florestas tropicais, Reconhecendo a importância da Amazônia, Das florestas tropicais do Congo, Da Indonésia, E de outras regiões de florestas tropicais, Mas correndo sério risco, De negligenciar, A importância crítica de outros biomas, Para o futuro do planeta, E a contribuição, Que a sabedoria, A ancestralidade, E o conhecimento, Dos povos desse território, Têm para dar, Para o futuro do planeta. E é nessa hora também, Que intensificamos diálogos, Sobre as conexões, Entre o Brasil e o mundo. Então, nessa mesa hoje, Vamos falar de dois tipos de conexão, Vamos falar de conexões, Entre povos, Daqui da região norte de Minas, Do Cerrado, da Caatinga, E outros biomas do Brasil, Vamos falar de conexões, Entre o Cerrado, da Caatinga, Outras terras secas, Outras terras de sabana, Também em outros continentes, Como a África, Temos enorme prazer, Ter conosco, Como a representante, Da Sociedade Civil, De Moçambique, Um país que também, Tem sofrido grandes impactos, De megaprojetos, E outras agressões, Na, Nos territórios, E nós vamos falar da relação, Nos cerrados do Brasil, Com os mercados consumidores, Sobretudo da Europa, Então, Também, Temos a felicidade de ter conosco, Uma representante, Da principal organização metalista da Alemanha, Que é, Um grande mercado, Dos produtos, Dos commodities exportados, Do cerrado brasileiro, Então, Nós vamos compreender um pouco mais, Primeiro, A realidade dos territórios, Daqui, Da região, Do cerrado, Da caatinga, No Brasil, Depois, De outros territórios, Na África, E depois, Nós vamos dialogar, Sobre solidariedade, Sobre articulação, Sobre aliança, Pensando, Nosso lema, Daqui do coloquio, Que é, Com a COP30, Então, A metodologia, Vai ser o seguinte, Vocês estão vendo, Que está apagada, A tela, Não tem powerpoint, Apesar de ter professor aqui, Ninguém vai ficar, Dando palestra de uma hora, A gente vai fazer a rodada, É tipo uma rodada de conversa, Então, Tem algumas perguntas, Que eu vou colocar, Com o mediador, Para as integrantes, E os integrantes da mesa, Mas depois, A gente vai abrir, Para vocês, Eu acho que, A organização, Tem microfone, Que pode andar, Na sala, Então, Vai fazer a rodada, De pergunta aqui, Que eu coloco, Para as pessoas, Vão ter cinco minutos, Para fazer seus, Seus posicionamentos, Depois que todo mundo, Tiver respondido, A primeira pergunta, Eu abro, Microfoneando, A gente recolhe, Quatro, Cinco perguntas, Aqui na plateia, Também as pessoas, Podem responder, Depois volta aqui, Para perguntas da mesa, Então, Vamos tentar fazer, A rodada, Mesmo de perigo, De conversa, Vamos conhecendo, Vamos nos aprofundando, Nesses temas, Tão importantes, Então, Com isso, Gostaria de convidar, A ilustre convidada, Dona Lourdes, Que é a governadora geral, Da rede cerrada, Para falar um pouco, Para falar um pouco, Dos temas principais, Que motivam a luta, Da rede cerrada, Nesse momento, O que é, Que a rede cerrada, Continua mais fundamental, Neste momento, Nessa conjuntura atual, Mas também, Me fala um pouco, Porque o nome, Do nossa mesa, Chamou a atenção, Cerrado como floresta, Como que é isso? Como que é essa história, De cerrado como floresta, Pode também, Nos ajudar a entender, Isso um pouco mais, Dona Lourdes, Obrigada, companheiro, Bom dia, Para todos e todas, Dizer que é um, Um prazer, Estar com vocês, Primeiro, Começar, Na Isabel, Me apresentou um pouco, Sou muito, Coordenadora da rede cerrada, Sua agricultura familiar, Né? Tenho uma parte responsável, Pela agricultura familiar, Também, Tenho um sindicato, De trabalhadores rurais, Faço parte do conselho, Constituto também, Do centro de agricultura alternativa, Por aí vai. E assim, Parabenizar, Eu quero começar, Minha fala, Parabenizando, Os organizadores, Desse evento, E dizer que, Para mim, Já é um legado, Deixado, Um agricultor, Poder fazer, Essa fala, Aqui, Diante do público desse, Com relação, O nosso bioma, Tão importante, Dentro da universidade, Gente, Vocês não estão entendendo, A importância disso, Aí eu fico muito orgulhosa, E parabenizo muito, Andréia, Por, Toda a equipe, Organizadora, Essa Andréia, Que tanto idealizou isso, E carrega esse debate, Nas forças, Tão importante, Que é, Dentro da universidade, Essa, Essa é a maior riqueza nossa, Poder fazer esse debate, Dentro da universidade, Né, Essa é a maior riqueza nossa, Porque assim, Discutir de nós, Para nós, Não é, É importante, Mas não é tanto, Como é trazer para dentro da universidade, Que é, Que vai dar respaldo, A tudo que a gente já faz, Há muito tempo, A gente já fala, Há muito tempo, E aí falando do cerrado, Né, Tem que falar um pouco, Da situação dela, Né, Fala assim, Que o cerrado não é uma mata, Não é uma floresta, Pelo tamanho, Pela forma, Que é a do cerrado, Aí eu falo, Né, Que a nossa cerrada, Ela é uma mata invertida, Ela cresce muito mais para baixo, Do que para cima, As copas dela são pequenas, Mas você for ver, O tanto que elas são contorcidas, E colocassem elas, Diretamente igual é o Pantanal, Igual é, Né, Outras madeiras, Ela ia dar a mesma altura, Mas a estratégia do cerrado é diferente, É de contorção, Para poder, É, Armazenar a água que sobrevivesse, Durando todo o período, Assim como a Catiga, Tem sua estratégia também, Da água na desperdícia, Chega lá, Tudo parecendo que está morto, Né, Solta suas folhas, Para segurar a água, E soltar, Liberá-la na hora da produção, Então, São estratégias específicas, Dos nossos biomas, Né, E assim, E o cerrado, Não é à toa, Que o cerrado, Tem a fama de caixa d'água, Porque é nesse cerrado, Que é aqui, Que é fundamental, Para armazenamento de água, Através dessas raízes, Que perfura o solo maduro, Para levar a água, Para o sol esclareático, É esse cerrado, Que segura, As raízes, São tão entranhadas, Que elas impedem, O assoreamento, De vários rios, De vários setores, Segurando, A devastação, Que vem sobre os nossos rios, Então, O nosso cerrado, Ele tem, Tem uma importância, Tão grande, Que a gente nem consegue, Mencionar, Você quer ver uma coisa, Que está acontecendo, No meio nosso agora, A Amazônia é super importante, Com certeza, Com certeza, Mas é devastar o cerrado, E nós estamos vendo o resultado, Da navegação, Nos espaços, Por que será, Que está acontecendo, Não é? A Amazônia, Transceta, O que será isso? O que está acontecendo? O cerrado, Não tem importância, Mas enquanto, Ele estava atacando, Só o cerrado, A água estava continuando lá, Começou a atacar o cerrado, Qual é a resposta, Que está vindo aí? É a navegação, Começando a ter prejuízo, E dando prejuízo, A quem acha, Que o cerrado, Não é tão importante, Né? Então, Assim, Esse nome de caixa d'água, É por essas vantagens, Que tem, E assim, O regulamento do clima, É feito pelo cerrado, Né? Esse quando regula o clima, Quando há a questão, Desses óxido, Carbona no ar, Que é a purificação do ar, Que as nossas árvores, Né? Nosso cerrado, Faz essa junção, E purifica nosso ar, Quer dizer, Ó pessoal, Aí é uma agricultura que está falando, Você imagina o que é especialista, Que tem a dizer bonitinho, Com relação a isso, Mas a gente se divide, O que a gente tem, Então vamos continuar debatendo, Continuar, Eu não tenho bem, Porque eu, Ah, Está acabando, Então é por ter sentido, Né? É nesse bioma, Que abriga várias espécies, Né? Espécies que só tem nesse bioma, Né? Da questão de animais, Vegetais, E entre outras, É só nesse bioma que tem, Então a gente tem que prestar atenção, E cuidar dele, Porque se ele acabar, Apesar daquela porcentagem, Que foi apresentada ali ontem, Nós continuamos debatendo a mesma importância, Que a Amazônia tem, Que a Caixinha tem, Que o Pantanal tem, Então precisamos proteger o Cerrado, Porque senão nós vamos ficar sem água, Para sobreviver. Construíram quilombos e quilombolas, Pro sistema, Escravista derruba, Eia, A rainha Xinga Tereza, Aquatune Dandara, A rainha Xinga Tereza, Aquatune Dandara, Resistência, Liberdade e conquistar, Resistência, Liberdade e conquistar, Luiz Amaiu, Na revolta, Malê, Luiz Amaiu, Na revolta, Malê,